Existe um hábito que é praticado por todas as pessoas felizes e bem-sucedidas. Não apenas felizes e não apenas bem-sucedidas, mas felizes e bem-sucedidas. Esse hábito tem o poder de diminuir os sentimentos negativos, como tristeza, raiva e inveja, que muitas vezes nos impedem de alcançar a felicidade e o sucesso. Antes eu quero fazer uma pergunta. Quando você se deita para dormir, em que você costuma pensar? Você pensa nos problemas? Nas coisas que deram errado? Você faz comparações com pessoas bem-sucedidas do Instagram? Você pensa na vontade de voltar ao passado para consertar seus erros? Provavelmente você respondeu sim para pelo menos uma dessas suposições, porque muitas pessoas cultivam esses pensamentos antes de dormir. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas sofrem com insônia e até acabam recorrendo a medicamentos que geram dependência e que também prejudicam a qualidade do sono, aumentando ainda mais a ansiedade. No entanto, as pessoas felizes e bem-sucedidas agem de maneira diferente. Eu sou Cíntia Brunelli e vou te revelar o hábito que é praticado por todas essas pessoas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Um hábito que é comum entre pessoas felizes e bem-sucedidas é o de passar alguns minutos à noite expressando gratidão por aquilo que elas têm. Elas têm o hábito da gratidão. Esse hábito cultiva uma mente abundante, em vez de uma mentalidade negativa, ingrata e carente. O maior benefício é que ao praticar a gratidão, você ativa um mecanismo incrivelmente poderoso, que é o da lei da atração. Já a ciência chama isso de sistema ativador reticular. Vou explicar do que se trata o sistema ativador reticular. É uma pequena parte do nosso cérebro que é responsável por filtrar as informações que nós processamos. Ele seleciona o que é relevante ou não, com base na frequência e na intensidade das informações. Em outras palavras, quanto mais intensamente e frequentemente nós pensamos em algo, mais o sistema ativador reticular direciona nossa atenção para isso. Um exemplo prático é quando você planeja comprar um carro específico. Você começa a ler sobre esse carro, a assistir a vídeos e a conversar com outras pessoas sobre as características desse automóvel. E conforme isso ocorre, você começa a notar esse carro em toda parte. Isso não é coincidência. É um sistema ativador reticular, fazendo o que foi projetado para fazer. Quando você cria o hábito de agradecer todos os dias pelas coisas que você tem, o seu cérebro começa a dar um alto valor a essas coisas. E assim você atrai mais situações pelas quais você vai se sentir grato. A prática da gratidão não faz a sua mente se acomodar. Na realidade, ocorre o contrário. Ao ensinar a sua mente que aquilo que você tem é valioso, você a ensina a buscar mais e a se esforçar para ter níveis ainda mais altos de satisfação. Essa simples prática de agradecer pelas pequenas coisas é o que leva as pessoas bem-sucedidas a continuar crescendo. Elas mantêm o entusiasmo pela jornada. Essas pessoas podem se tornar multimilionárias e até bilionárias. E ainda assim se sentem profundamente gratas pelas coisas mais simples da vida. Elas usam também os momentos de dificuldades do passado para agradecerem pelo que possuem. São comuns os casos de pessoas que vieram de origens muito humildes, com diversas dificuldades e que hoje agradecem até pela água quentinha que sai do chuveiro, porque elas se lembram de como era ter a luz e a água cortadas. Hoje, ao ligar o chuveiro e sentir a água quentinha caindo sobre o rosto, a lembrança do passado faz a pessoa sentir felicidade e gratidão, simplesmente porque hoje ela tem um banho quente. A vida fica mais fácil quando o seu coração está cheio de gratidão. Esse é o tipo de hábito que permite que pessoas bem-sucedidas continuem valorizando cada momento e cada conquista. Já pessoas que não têm gratidão acabam pensando que a vida perde o sentido quando você alcança tudo. Esse é um dos motivos pelos quais alguns indivíduos atingem o topo do mundo com fama e sucesso e depois caem no fundo do poço, devido à tristeza, alcoolismo e uso de drogas. Eles conseguiram ser bem-sucedidos, mas não mantiveram a felicidade. Se hoje você passa por um momento desafiador, por exemplo, você está com dificuldade em pagar as suas contas, a prática da gratidão pelas pequenas coisas pode ser um fator crucial que pode te ajudar a superar essas dificuldades. Não espere para começar a ser feliz. Muita gente espera um evento futuro, como se algo mágico fosse mudar a sua trajetória. E aí você fosse ser feliz para sempre. As pessoas acham que vão ser felizes quando conseguirem um certo emprego ou conhecerem a sua alma gêmea ou ganharem na loteria. Mas não é assim que acontece. Você não precisa esperar. Pelo contrário, quanto mais agradecido você for agora pelo que você tem hoje, mais feliz você vai ser. E melhor vai estourar a sua vida. Não são os eventos externos que trazem a gratidão, e sim é o hábito de agradecer, o que causa situações pelas quais ser grato. O fato é que você não tem controle sobre tudo o que acontece, mas você sempre tem controle sobre a maneira como você enxerga as situações. Todas as noites tire 5 minutos para agradecer pelas coisas da sua vida. Podem ser coisas simples e bombas. Tudo vale. O objetivo é treinar o seu cérebro, especificamente o sistema ativador reticular, para encontrar motivos para a gratidão, independentemente das circunstâncias em que você esteja. Ao fazer isso, o seu cérebro vai começar a notar certas coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas que você talvez nunca tenha percebido. Vão surgir mais e mais motivos para agradecer. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. A parte que mais importa na hora de mudar de vida é saber por onde começar. Essa é a parte mais importante. E também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem que a mente tem muito poder, mas não entendem o que precisam fazer. E o fato é que a vida pode ser muito mais do que você imagina. Seus sonhos estão ao seu alcance e você tem o poder de realizá-los. Se você deseja descobrir como transformar seus sonhos em realidade, o treinamento Mestres do Universo é o que você precisa. Em cada aula, você vai aprender como ativar o poder do seu subconsciente, alcançando a mentalidade correta para realizar seus sonhos. Com a mentalidade certa, você pode alcançar qualquer coisa que desejar. No treinamento Mestres do Universo, você vai ter acesso a técnicas poderosas que vão te ajudar a se livrar das crenças limitantes que impedem o seu sucesso. Além disso, você terá acesso a exercícios práticos que vão te guiar no caminho da realização dos seus sonhos. O treinamento Mestres do Universo é para todas as pessoas que desejam expandir a sua consciência e descobrir o poder que existe dentro de si. Se você deseja mudar a sua vida e realizar seus sonhos, não perca mais tempo. Daqui um ano, você vai se arrepender por não ter começado hoje. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita que eu te ajude. Eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você, de forma objetiva, simples e descomplicada. O link está na descrição do vídeo e eu recomendo que você assista a tudo o mais rápido que você puder. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Se você quer reprogramar o seu cérebro para o sucesso, para um relacionamento melhor ou até mesmo para ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste, veja se você gosta. E também lembre que aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos toda semana. Já são centenas de vídeos grátis. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até! Até!